Então, vamos lá prender o turbante. O pessoal lá no Instagram pediu, no Facebook as seguidoras e os seguidores pediram. Então, vamos lá, minha gente. Esse turbante aqui é na máquina, tá? Tem o outro vídeo que é na frontura e esse é na máquina. Eu tô usando a cartela número 7 da Lanofix. Eu amo essa cartela, gente, porque fica assim com uma aparência como se fizesse na frontura. Vocês podem fazer nessa aqui que eu sempre trabalho com ela também, ó. É a número 1, tá? A número 1 da Brother, tá? Então, essas cartelas são muito boas. Se vocês não tiver cartela, não vão deixar de fazer por isso. Faça em ponto meia mesmo, tá? Bom, vamos lá. Eu fiz com 40 agulhas. Então, vocês façam com 40, 42. Teve um que eu fiz com 42. A regulagem que eu vou fazer é a 8, tá? Pra ficar bem, assim, soltinho, tá? E eu tô fazendo uma máquina Lanofix, na SCKDG80. Mas pode ser feito em qualquer uma, tá? Essa lã aqui é maravilhosa. É um verde que, quando eu vi, eu me apaixonei. E eu vou falar o número dela. É a Bambu, tá? Da Lançu. Então, se vocês quiserem comprar, é um verde muito lindo. E eu tô fazendo só com dois fios, tá, gente? Então, eu vou começar a fazer. Enlacei aqui as agulhas. E eu vou fazer duas carreiras em ponto meia. Então, vamos lá. Eu travei a cartela aqui, no... Aqui no 60 e na bolinha. Tá travado. Pra lá, destrago. Isso é lã no fixo, tá? Então, pra trabalhar com cartela que tá na bolinha, eu vou pôr nos triângulos dos dois lados do carrinho. Vou colocar aqui no T, que seria o recogido, entretejido ou tuck, né? Se vocês estiverem na Broder, vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar uma carreira pra esquerda com a cartela travada. Pode ser essa mesma cartela da Lanofix funciona. As cartelas da Lanofix funcionam na Broder e vice-versa, tá? Se vocês estiverem na Broder, vocês vão colocar nos dois botãozinhos aqui do tanque, tá? Vocês vão passar... Pôr no KC, vai passar uma carreira e depois apertar o tanque e soltar a cartela. Entendeu? Eu vou por aqui. Lanofix. Aqui nesse pauzinho aqui, que aqui tá no T. Botão, botões aqui na... no triângulo. Pronto. Eu passei e já trabalhou. Tá? Já tá trabalhando. Agora, eu vou soltar aqui a minha cartela. Só isso, gente. Então, eu vou embora fazendo o ponto... É, ponto... Bom, então, dependendo da regulagem que vocês fizerem, vocês façam 260, 270 ou 280 carreiras. Tem que ter 50 centímetros. Vocês podem também medir a circunferência da cabeça da pessoa que vocês vão fazer, né? E ir medindo aqui, ver a altura que vai dar certo. Com essa lã, com essa regulagem, eu vou fazer 270 carreiras ou 280. Eu falo pra vocês. É só seguir reto, tá? Eu tô aqui, já tô 186 carreiras. É importante que vocês façam a primeira, meçam na cabeça, vejam como ficou, se tá apertada, se tá larga. Eu, particularmente, eu não gosto de muito folgada, né? Então, é uma boa opção pra quem não gosta de touca. Isso aqui vai esquentar a orelha. Pode colocar com a gola, com cachecol. Fica muito legal. Tá? Outra coisa. Eu coloquei a minha lã lá embaixo. Lá embaixo no chão. É melhor, tá, gente? Flui melhor. Outra coisa. Eu, a Carminha, gosto de trabalhar com fios separados dos cones, tá? Eu enrolo e trabalho separado. Eu não gosto de enrolar, tá? Porque fica formando umas barrigas. Eu fiz algumas vezes isso, enrolei três fios, tal. Mas foi um sufoco trabalhar. Não gosto. Então, eu gosto de trabalhar assim, né? E a linha, ou a lã, sai do lado de fora, não de dentro. Também fiz esse teste e há algum tempo eu já trabalho assim. Eu gosto. Esse é, essas minhas dicas, né? Então, vou fazer aqui e falo quantas carreiras eu fiz. Eu fiz aqui com 260 carreiras. Olha que ponto linda essa cartela 7. Você pode usar desse lado que eu amo, ou desse lado que fica parecendo um ponto inglês. Não sei se dá pra vocês verem. Então, dá pra fazer só com a máquina mesmo, né? Aí, vocês veem na máquina de vocês, se não tiver essa cartela, alguma que seja ponto tanque ou recoger, tá? Ai, que lindo. Ai, que ponto lindo. Então, eu fiz 260. Vou tirar aqui do... Da seleção de cartela, vou passar uma carreira com o 10. Pra fechar. Vou desligar aqui. Vou tirar meu fio, quer dizer... Aqui, gente, desculpa. E o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar aqui, tá? Igual eu já ensinei pra vocês em outros vídeos. Quem não sabe... Quem não sabe... É assim, eu pego um aqui... Ó, passo por dentro... Solto. Pego o segundo... Esse daqui fica depois da lingueta e esse antes da lingueta. Passo por dentro. E assim vai, né? Aqui tá ruim de gravar, porque a câmera tá na minha frente, ó. É assim, gente, ó. Esse aqui, atrás da lingueta. Esse na frente. Puxo e solto. Tá? Eu vou arrematar aqui. E já volto pra ensinar a costurar. O que eu vou fazer? Obrigado.